Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, sabor de saudade Meu ex-amor, coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho Com um ritmo de amor, hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, sabor de saudade Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Se hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de remove E hoje estou louco E hoje estou tão bom